Bom dia, bom dia, meninas! Começando já, gente, na correria. Hoje já tô, né? Eu sempre começo ali fazendo café, tomando café, mas hoje já tomei café, já fiz café. Já fiz café, já tomei café, né? Vim cá pegar uma franela, porque, gente, eu tô saindo coitô. Deixa eu ver aqui. Franelinha. Eu tô saindo coitô. Aliás, tô saindo com meus filhos, tô saindo com meu esposo. Gente, a gente tá indo lá na casa do meu irmão buscar minha mãezinha. Tempo, né? Que ela não aparece aqui. Vou ver se ela aparece um pouquinho aqui. Gente, minha mãe emagreceu muito, muito. Vocês sabem, vocês que me acompanham sabem que minha mãe tem problema renal crônico. Então, quando ela descobriu a doença dela, ela tinha 103 quilos e agora ela tá com 84 quilos. Então, ela perdeu muito quilos, gente. Depois eu vou botar até uma fotinha do antes e depois dela pra vocês verem. E ela perdeu muito quilos, gente. E aí eu vou, recapitulando, né? Vou lá buscar ela. E porque ela tá na casa do meu irmão, gente, desde semana passada, né? Minha cunhada gosta muito dela, graças a Deus. Tem paciência com ela. E ela tá lá na casa do meu irmão. Mas aí o que acontece? Ela foi no médico quarta-feira e ela ia embora quinta. Só que a doutora dela, nutricionista, ela não veio. Ela falou, ai, Mário, pra mim não ir pra casa, porque ela tá com muita dificuldade. Ela continua com dificuldade pra andar, porque ela tá com artrose. Descubriu que tá com artrose. Então, ela tá com muita dificuldade pra andar. Apesar dela ter perdido peso, ela ainda tá com dificuldade pra andar. Aí ela gosta de ficar na casa da minha cunhada, porque lá não tem escada, gente. Pra ficar descendo. E ela toma vacina, ela toma injeção duas vezes na semana, três vezes na semana. Ela toma injeção pros rins dela funcionarem. E na casa da minha cunhada não tem escada. Então, ela prefere ficar lá. Só que aí ela tem essa mania. Ela já acha que já tá incomodando. Ela fala, Mário, vem me buscar, Mário. Aí eu vou buscar ela. E lá está super bem. Meu irmão ama ela, minha cunhada. Isso aí não é coisa dela mesma. Aí quer vir mais um pouquinho que é pra casa. Porque ela veio que é pra casa. Ficou aqui em casa quatro dias e foi pra casa da minha cunhada. Tá lá, acho que duas semanas. Uma semana, lá na casa da minha cunhada. E aí eu vou lá buscar ela, mas antes, gente, eu vou passar no supermercado. Vou passar no supermercado. Tô falando com vocês, tô arrumando a bolsinha. Gente, agora minha Havaianas tá onde? Minha Havaianas, meu Deus do céu. Meu pai. Na hora da correria, sempre assim. Aí, gente, eu vou passar no supermercado antes. Vou comprar umas coisinhas. Hoje é sábado, né? Ai, meu Deus. Acontece com você, gente? Na hora de sair só nas coisinhas, tem uma rasteirinha aqui, mas eu não quero colocar. Mas vai ser ela mesmo, porque o Thiago já tá lá no carro com as crianças me esperando. Eu vou ir de rasteirinha mesmo. Aí, é... E hoje, gente, eu vou sair com o meu amor. Eu vou comemorar o dia dos namorados. Nada demais, gente. A gente só vai sair. Ver se a gente consegue no Vale Night pedir a Dinda, né? De Heitor, que é minha cunhada, Tamires, pra ficar com o Heitor. E minha mãe vai ficar com o Thiago e Mariado. Tá bom? Fica mais cunhado, né? Porque a Mariado não dá trabalho. Deixa eu fechar a porta aqui. Aí, a gente vai sair. Vou tentar gravar pra vocês. E se... A minha cunhada tá saindo, sabe? Se der tempo ela chegar, ela fica com o Heitor. Se não der, eu... Se não der, eu levo o Heitor. Né? É assim mesmo. Lá vai eu arrastar no pé. Gente, no último vídeo que eu postei lá na igreja, a gente quer aquilo arrastar no pé. Eu mesmo morri comigo mesmo. Então, eu vou descer a escada aqui, gente. Vou acabar caindo. Gravando com vocês. Vou desligar aqui pra me descer a escada. E eu vou tentar filmar um pouquinho lá pra vocês. Até daqui a pouco. Meninas, eu ia tentar gravar no supermercado. Mas, gente, foi muito engraçado. Eu comecei a gravar, aí eu esqueci a câmera ligada. Porque eu falei assim, eu vou passar pela segurança. Porque aqui, gente, a gente não gosta que grava. Tá? A gente não gosta. A gente fica perseguindo a gente. Porque a segurança é só Deus. Aí eu disse, o que acontece? Pra mim, eu tinha desligado a câmera. E ela começou a me irritar com o carrinho. Puxa o carrinho pro lado. Puxa o carrinho pro lado. Iago, não precisa de carrinho. Seu pai já pegou um carrinho. E Maria tá com o carrinho, coitou. E tá Iago. E tá Iago puxando. Aí o segurança veio perto de mim e falou assim, Senhora, sua câmera tá ligada. Aí eu falei assim, ah, tá, vou desligar. E tá eu, gente. Aí eu fiquei nervosa que ele chegou perto de mim pra mim e tava reclamando pra não gravar. Como ele ia reclamar se ele continuasse ver o... Ele ia vir atrás de mim. Senhora, pra que essa gravação? Aí, gente... E tá eu, tento desligar e não consigo. E brigo com Iago. E tento desligar e não consigo. E tá Iago, arrasto o carrinho. Só sei, gente, que ele chegou pra mim assim, Senhora, o que você tá conseguindo desligar seu celular? Eu... Ai, celular novo é assim mesmo. E o que acontece? Depois que aconteceu isso, eu travei e não consegui gravar mais lá dentro. E realmente é uma chaticea que eles não gostam que grava. Mas tá bom. Tá aí, já peguei mamãe. Minha mãe tá aqui, ela foi lá pra dentro. Daqui a pouco eu vou gravar ela pra vocês. Vou mostrar pra vocês ela. Aí aqui a gente passou o Norte Frute. A gente foi no supermercado e depois passou o Norte Frute. A gente tá sem verdura, como falei com vocês, sem legumes. E mamãe vindo pra cá, a dieta dela tem que comer bastante folhas. Aí a gente comprou alface. Aí compramos... Isso aqui é o quê, gente? Rúcula. Nem sei, gente. E esse aqui eu acho que é agrião, né, gente? Acho que é. Eu confundo muito essas folhinhas. Mas eu amo a salada dela. Aí o Tiago também comprou esse abacaxi. Aí comprou uma beterraba pra papinha do Heitor. Comprou batata, tomate. E eu acho, gente, que eu esqueci de pedir ele pra comprar alho, gente. Olha aí, esqueci. Aí trouxe cebola. E trouxe banana prata. Que mamãe vai dar daqui a pouco medidas. Porque eu não lancei o olho. Mamãe fez papinha de murchimão. Vai, Iago. Mostra, Iago. Mostra quem ganhou ontem. Mostra. Mostra quem você ganhou ontem. Meu Deus. Vamos mostrar pra cá. Ai, fala. Olha a espada dele que acende. Pronto. Deixa eu voltar pra cá. Aí a banana prata do Heitor. Vou fazer daqui a pouco geleia pra ele. Aí compramos um trigo. Compramos arroz. Aí vem aqui. A gente comprou frango, passarinho. Comprou salsicha. Tá? Aí compramos um óleo. Aí uma rosquinha dessas. Gente, é pra eu passar a semana. Até que o Thiago vai trabalhar. Não precisa sair eu ficar indo na rua. Então, assim. Indo na vendinha aqui pra comprar. Porque aqui é tudo muito mais caro. O supermercado já é caro. Então, a vendinha aqui é o dobro. Aí comprou um chocolatado do Iago. Aí esse biscoitinho de sal. Iago ama. Iago, mamãe tá gravando. Silêncio. Iago ama. Eito, eu amo esse biscoitinho de sal. Aí compramos quatro leites. Aí compramos refrigerante pra amanhã. Que Iago... Eu acho que ele vai querer abrir hoje. Gente, Iago ama refrigerante. Eu sei que eu tenho que controlar. Compramos papel higiênico. Aí aqui esse... Molho de tomate. Eu acho que tem mais uns dois ali. Aí compramos... Comprei um quinozinho. E comprei um... Queijo ralado. Biscoito. Porque a gente tem dois ali. A geleia do Heitor. Ele come com banana. E milho verde. É isso aqui, gente? Dois iogurtes. Vigô. Dois iogurtes. Ah, trouxemos um açúcar também. Aí esse aqui eu tô viciada. Gente, pipoco... Cada tempo eu me vici em uma coisa. Agora eu tô viciada em pipoca com leite condensado. Esse leite condensado tá me na promoção. Gente, eu compro aqui na vendinha aqui de casa por cinco reais essa semana. Achei esse aqui, ó. Bom de Minas. Não sei se realmente é bom. Porque tem um leite condensado que eu vou falar com vocês. O nome dele é Cristina. Não compre, gente. Não podem processar essa empresa Cristina aí. Mas não compre esse leite condensado Cristina. É horrível. Mas esse aqui é grão de Minas. Bom de Minas. Nunca usei. Aí vem aqui o leite em pó. Milho. E foi isso que a gente comprou. E quem tá aqui é quem? Oi, meninas. Aí, gente. Cabelo curto. Cortou o cabelo. Bom dia pra todos vocês. Ah, bom dia, mãe. Bom dia, meninas. Olha como é que emagreceu, gente. Depois eu vou botar uma foto dela antes e depois. Mas tá ótimo. Graças a Deus. Como eu falei com vocês, né? Tá passando bem aí nesse processo de tratamento. Graças a Deus. A mamãe já esteve muito pior. E graças a Deus tá muito bem. Tá bom, meninas? E é isso. Vou fazer o quê? Uma banana pra ele tô aqui. E vou ajeitar o almoço pra mamãe. Que pra nós almoçar. Tá? Depois eu mostro pra vocês o que eu fiz de almoço pra gente. Tô com cara que tô cansada. Mas eu tô cansada mesmo. Muito cansada. Até daqui a pouco. Meninas, eu ia tentar gravar no supermercado, mas, gente, foi muito engraçado. Eu comecei a gravar. Aí eu esqueci a câmera ligada. Porque eu falei assim, eu vou passar pela segurança. Porque aqui, gente, eles não gostam que grava. Eles não gostam. Eles ficam perseguindo a gente. Porque a segurança é só Deus. Aí eu disse... O que acontece? Pra mim, eu tinha de ligar a câmera. E ela começou a me irritar com o carrinho. Puxa o carrinho pro lado. Puxa o carrinho pro lado. Iago, não precisa de carrinho. Seu pai já pegou um carrinho. E Maria tá com um carrinho com o Heitor. E tá a Iago. E tá a Iago puxando. Aí o segurança veio perto de mim e falou assim... Senhora, sua câmera tá ligada. Aí eu falei assim... Ah, tá, eu vou desligar. E tá eu, gente. Aí eu fiquei nervosa que ele chegou perto de mim pra mim. E ele tava reclamando pra não gravar. Como ele ia reclamar se ele continuasse ver o... Ele ia vir atrás de mim. E disse... Olha, pra que essa gravação? E eles são assim. Aí, gente... E tá eu. Tento desligar e não consigo. E brigo com o Iago. E tento desligar e não consigo. E tá Iago, arrasto o carrinho. Só sei, gente, que ele chegou pra mim. Senhora, o que você tá conseguindo desligar seu celular? Eu... Ai, celular novo é assim mesmo. E o que acontece? Depois que aconteceu isso, eu travei e não consegui gravar mais lá dentro. E realmente é uma chatice que eles não gostam que grave. Mas tá bom. Tá aí, já peguei mamãe. Mamãe tá aqui. Ela foi lá pra dentro. Daqui a pouco eu vou gravar ela pra vocês. Vou mostrar pra vocês ela. Aí aqui a gente passou o Nortifruti. A gente foi no supermercado e depois passou o Nortifruti. A gente tá sem verdura, como falei com vocês. Sem legumes. E mamãe vindo pra cá, a dieta dela tem que comer bastante folhas. Aí a gente comprou alface. Aí compramos... Esse aqui é o que, gente? Rúcula. Nem sei, gente. E esse aqui eu acho que é agrião, né, gente? Acho que é. Eu confundo muito essas folhinhas. Mas eu amo a salada dela. Aí o Tiago também comprou esse abacaxi. Aí comprou uma beterraba pra papinha do Heitor. Comprou batata, tomate. E eu acho, gente, que eu esqueci de pedir ele pra comprar alho, gente. Olha aí, esqueci. Aí trouxe cebola e trouxe banana prata. Que mamãe vai dar daqui a pouco medidas. Porque eu não lancei hoje. Mamãe fez papinha de murchimó. Vai, Iago. Mostra, Iago. Mostra quem ganhou ontem. Mostra. Mostra quem você ganhou ontem. Olha a espada dele que acende. Pronto. Deixa eu voltar pra cá. Aí a banana prata do Heitor. Que eu vou fazer daqui a pouco um geléia pra ele. Aí compramos um trigo. Compramos arroz. Aí vem aqui. A gente comprou frango passarinho. Comprou salsicha. Tá? Aí comprou um óleo. Aí uma rosquinha dessas. Gente, é pra mim passar a semana. Tá? Que o Tiago vai trabalhar? Não precisa eu ficar indo na rua. Então, assim, é. Indo na vendinha aqui pra comprar. Porque aqui é tudo muito mais caro. O supermercado já é caro. Então, a vendinha aqui é o dobro. Aí compramos um chocolatado do Iago. Aí esse biscoitinho de sal. Iago ama. Iago, mamãe tá gravando. Silêncio. Iago ama. Eito, ama esse biscoitinho de sal. Aí compramos quatro leites. Aí compramos um refrigerante pra amanhã. Que Iago... Eu acho que ele vai querer abrir hoje. Gente, Iago ama o refrigerante. Eu sei que eu tenho que controlar. Compramos um papel higiênico. Aí aqui esse... Molho de tomate. Eu acho que tem mais uns dois ali. Aí compramos... Comprei um quinozinho. E comprei um... Queijo ralado. Biscoito. Porque a gente tem dois ali. A geleia do Heitor. Ele come com banana. E milho verde. É isso aqui, gente? Dois iogurtes. Vibô. Dois iogurtes. Ah, trouxemos um açúcar também. Aí esse aqui eu tô viciada. Gente, pipoco... Cada tempo eu me vici em uma coisa. Agora eu tô viciada em pipoco com leite condensado. Esse leite condensado tá me na promoção. Gente, eu compro aqui na Vendindo aqui de casa por cinco reais essa semana. Achei esse aqui, ó. Bom de Minas. Não sei se realmente é bom. Porque tem um leite condensado que eu vou falar com você. O nome dele é Cristina. Não compre, gente. Não pode me processar essa empresa Cristina aí. Mas não compre esse leite condensado Cristina. É horrível. Mas esse aqui é grão de Minas. Bão de Minas. Nunca usei. Aí vem aqui o leite em pó. É... Milho. Foi isso que a gente comprou. E quem tá aqui é quem? Oi, meninas. Aí, gente. Cabelo curto. Cortou o cabelo. Bom dia pra todos vocês. Ah, bom dia, mãe. Bom dia, meninas. Olha como é que emagreceu, gente. Depois eu vou botar uma foto dela antes e depois. Mas tá ótimo. Graças a Deus. Como eu falei com vocês, né? Tá passando bem aí nesse processo aí de tratamento. Graças a Deus. Mamãe já esteve muito pior. E graças a Deus tá muito bem. Tá bom, meninas? E é isso. Vou fazer o quê? Uma banana pra Heitor aqui. E vou ajeitar o almoço pra mamãe. Que pra nós almoçar. Tá? Depois eu mostro pra vocês o que eu fiz de almoço pra gente. Tô com cara que tô cansada. Mas eu tô cansada mesmo. Muito cansada. Até daqui a pouco. Então já coloquei o Heitor pra dormir. Aí fiz o almoço. Arroz. Ali eu fiz uma batatinha com frango. E aqui, gente. Aquela salada marroquina. Mamãe que fez. Eu amo essa salada da minha mãe. Amo de paixão. E aqui é suco de mancia. Tá? E agora eu vou comer um pouquinho, gente. E agora já são as três. Amo de paixão. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Meninas, aquele bichinho, sabe? Da mudança, você mexeu comigo. Gente, eu... Ó, o cabelo até agora não fiz, né? Sabendo que eu vou sair com o Thiago. Se você, né? Falei com vocês que eu tô pra sair hoje com o Thiago. Gente, pelo amor de Deus. Eu não aguentava mais ver aquela... Aquelas... Aquele armário aqui nessa parede. E eu precisava arrastar ele. Ih, resumo, fui arrastar. Mudei de lugar e... Ficou assim, gente. Olha. Vocês viram aí, ó. Eu tentando fazer com o Heitor. Eu coloquei ele aqui embaixo desse aqui. Botei a televisão lá no cantinho. Aqui caiu mesmo essa portinha que já era, gente. Fui tentar colocar. Não consegui. Essa também caiu, mas eu consegui colocar. E ficou tudo aqui, gente. É um embolado. Como eu falei, vocês precisam de um armário, né? Vocês já estão sabendo. Eu fico toda a hora repetindo. Não dá. Também não gosto. Então, tô precisando do armário. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Aí aqui eu botei as coisas do café que ficava aqui em cima. Coloquei aqui, ó. Tá vendo? A xícara, a garrafa. Aqui tem um pão. Aqui tem um bolo, biscoito. Aqui é o biscoito de doce que o Thiago não comprou, né? Esqueceu. E ficou assim, gente. E a mesa que ficava aqui nessa parede, eu coloquei ela aqui, ó. Aí eu não tive onde botar o filtro. O Thiago até pegou o garrafão. Acho que vale na casa da mãe dele encher. Porque a mãe dele tem purificador. Então, a gente pega lá de baixo. E depois ele traz e eu botar. Só que eu não quero esse garrafão aqui. Tá por enquanto aqui porque está sem o garrafão por cima. Mas esse filtro eu não quero aqui porque minha mesa está, coitada, gritando também pra ser trocada. Então, ela não vai suportar o peso de 20 litros aqui em cima. Aí, por enquanto, tá aqui. Aí aqui num... Limpei aqui, tá vendo? O balcão. Aí, gente, durante a arrumação, eu fui pegar a louça ali do almoço pra lavar. Gente, eu vou botar o vídeo pra vocês. Eu posicionei a câmera. Falando isso, tô até de olho nele. Porque eu vou falar sobre ele. Ele bateu o negócio no rosto. Gente, enquanto eu posicionei a câmera no cantinho ali pra gravar, porque eu não tenho tripé, eu vou comprar. Aqui em Campos já chegou tripézinho do jeito que eu quero, eu vou comprar. Gente, reitou. Tá bom, eu não enchi o balde ali. Não enchi, não. Graças a Deus, eu não enchi o balde. Eu botei metade do balde, graças a Deus, o balde é pequeno. Eu botei metade de água desse balde aqui, gente. Eu vou soltar o vídeo pra vocês agora. Tá vendo esse balde aqui? Gente, aí liguei o som. Comecei lavando a louça, que aí eu ia tirar o som, né? Menina, aí comecei a lavar a louça. Gente, um segundo, gente, que eu coloquei o balde aqui. Ele tava aqui, gente, aqui perto de mim. Ele tava aqui pertinho de mim. Gente, ele saiu daqui e ele foi até ali e puxou o balde. Ele puxou o... ele viu quando eu coloquei o balde. Então, ele foi e puxou a toalha de mesa. Tô falando com vocês, tô vigiando ele aqui. Ele puxou a toalha de mesa, gente. E o balde caiu. E graças a Deus, o balde caiu no braço dele, na parte da mão, e em cima do andador. Porque, gente, se batesse na cabeça dele, ele ia machucar. Porque não tá cheio de água, mas tava pela metade de água. Então, gente, gelei. Fui assim, ó, não vou lavar mais louça. Não vou, deixa essa louça quieta aí, mariada daqui a pouco tá chegando. É a loucinha que ela tem que lavar mesmo do almoço. Deixa ela chegar, ela vai lavar. Ela saiu, ela foi no campinho com o pai dela e com o irmão, que ela vai com o irmão pra cuidar do irmão, né? E é isso. Larguei a louça ali e gelei. E agradeci a Deus também pelo milagre, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí falta lavar a louça, limpar aquela partezinha ali. Eu tô com os paninhos ali pra me colocar. E ajeitar aquilo ali. Mas depois eu peço uma olhada pra fazer. E ele está aqui, gente, ó. Ali, ó. Meu amor, fala com as meninas que você está abençoado. A gente não pode falar terrível, gente. Uma dica pra vocês aí. Não profetiza essas coisas, tipo de coisa pro filho de vocês, pro bebê de vocês. Ele é terrível, né? Porque as palavras do Senhor diz tudo que você fala, né? Você está profetizando. Sua boca tem que ser canal de bênção. Às vezes a gente fala assim pro nosso filho nem coisa de profetizar. Porque uma mãe não quer isso. Uma mãe de verdade, né? Não é uma monstra que a gente tem visto por aí. Mas uma mãe de verdade nunca profetizaria, né? Coisas ruins pro seu filho. Mas às vezes, né? Num calor mesmo da bagunça deles. A gente fala... Olha, gente. Olha, gente. Olha isso, gente. Aprendeu a mexer. Ele só tem sete meses. Eu fico passada. Tem que apertar no botãozinho. Ele aprendeu a apertar no botão. Olha só. É assim, gente. E ele é o quê, gente? Abençoado. Meu filho é abençoado. Ai, gente. Pra mim agora acabou o serviço, né? Porque eu já não vou conseguir mais fazer. Aí eu fico toda hora apertando o bracinho dele pra ver se machucou. Eu vou deixar ele aqui brincando. Vou pegar a plancha. Vou tentar planchar meu cabelo aqui, perto dele. E eu não sei não, sabe, gente? Não sei se eu vou nesse Vale Night aí. Não sei se eu vou sair com meu esposo sozinho sem ele, não. Sinceridade. Não sei. Mas vamos ver. Continua acompanhando aí pra ver se eu fui ou não fui sair com o Thiago. Se eu fui ou não fui passear. Eu passei dos namorados. Tá, meninas? Beijo. Beijo. Pra continuar o vídeo aí, tá? Próximo vídeo daqui a pouco. Espera, galera. Tchau. 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 Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Como a água solitária E a sorte de novo Sorriu pra mim Deus me escondeu Amém? Amém?